Olha o picolé, olha o sorvete, claro né, que eu estou falando aqui da Esquimó Sorvetes, atacadão dos sorvetes, aonde você vai se divertir com toda a sua família, olha, se deliciando com os mais saborosos e cremosos sorvetes da cidade. Nesse calor que faz aqui em Gio Paraná, somente se refrescando aqui, né? Esquimó Sorvetes, atacadão dos sorvetes que fica aqui na Avenida Brasil, entre T15 e T16 e lembrando que você, olha, comprando acima de R$ 120,00 em picolé, você leva esse carrinho para a sua festa e seja em igreja, na festa de aniversário, com fraternização, aonde quer que você esteja, acima de R$ 120,00 em picolé, você leva esse carrinho para a sua festa. Lembrando também que, olha só, continua indo os valores de R$ 9,99 na unidade do pote de sorvete, porque aqui, olha, o verão é o ano todo, economize mais aqui na Esquimó Sorvetes, atacadão dos sorvetes. Lembrando que comprando acima também de R$ 30,00, o preço fica pelo atacado. Então, não perca tempo, vem economizar comprando muito sorvete para toda a família aqui na Esquimó Sorvetes. Eu vou degustar esse delicioso picolé mais cremoso, brigadeiro, e eu tenho certeza que também você vem e saborear um desses. Então, corra para cá e aproveite. Esquimó Sorvetes é atacadão dos sorvetes. Obrigado. Obrigado.